Por que que você tem o apelido de Dinei? Como é que surgiu isso? De onde veio isso? Como é que começou essa história do Dinei? É verdade, você falou meu nome aí, se for falar ninguém conhece, só a minha família lá, que eles chamam de Thelmar, e quem é esse? Mas Dinei é bom que ficou, né? O nome conhecido. Dinei pegou quando eu comecei no Bragantino, em 2001, né? Comecei a minha carreira. Até tarde, já tinha 17 anos, saí do interior da Bahia lá, fui tentar a sorte lá em Bragança Paulista, e acabei dando certo lá, foi lá onde tudo começou. No primeiro dia de teste, né? Entrei no ônibus assim, e o pessoal, ixi, olha o Dinei, Dinei, Dinei do Corinthians. Aí não tem como, né? No futebol, até achou ruim minha família lá, porque quem é Dinei? Ninguém vai conhecer você. Aí eu disse, ah, ficar famoso aí, vocês vão conhecer. Acabou pegando, foi lá no Bragantino mesmo, pela semelhança do Dinei do Corinthians. Ah, por causa da semelhança do Dinei, aquele que jogou no Corinthians, centroavante. Isso, só a semelhança mesmo. Acabei indo pro Palmeiras, né, com o nome de Dinei, os caras... Ficou um negócio meio estranho, né? Mas acabou dando certo.